A comunidade de Limoeiro solicitou a nossa equipe a vir até aqui ao local. A gente chegando aqui e conversando com alguns moradores, o problema deles é que, segundo eles, hoje pela manhã a Coelci veio até aqui, essa rua onde a gente se encontra, a rua Zaquiel Pereira, com uma rua projetada. E como você vai acompanhando nas imagens, são casas feitas de taipo, né? De pessoas humildes. E, segundo essas pessoas, eles usavam uma energia que as pessoas chamam de gambiarra. Hoje, pela manhã, a Coelci veio até aqui ao local e fez o corte dessa energia. A gente vai conversar aqui com a população que se encontra aqui reunida, que moram nessas casas de taipo, né? Que, segundo eles, não têm condições de pagar uma energia. Mais ou menos, eles relatam pra gente que a maior dificuldade é porque não existe portes. Existem esses dois que a gente vai acompanhando nessa rua projetada, rua sem nome. E, mais lá na frente, existem outras casas e não existe porte. Como é a situação de vocês? Não, não é eu que moro. É minha filha, ela tá grávida, tá em dia de parir. Eles vieram tirar a gambiarra dela. Não tem condições de botar energia porque não tem poste na rua, né? Se tivesse posto, ela conseguia pagar a energia dela. Mas não tem poste, não tem como ela ligar a energia dela. Por isso que ela botou a gambiarra. Há quanto tempo vocês já moram aqui? Rapaz, eu tô com uns sete anos que moro aqui. E a filha da senhora? Ela que utilizava a energia de forma incorreta, né? No mesmo tempo. Então, há cerca de sete anos, ela usava essa energia, como a gente costuma chamar de gambiarra, e nunca teve problema. Hoje, a Kuelce veio e cortou. Cortou a gambiarra dela. Dela não, de várias pessoas, né? Não foi só dela. Vamos fazer aqui com mais moradores. Dá uma palavrinha com a senhora, dona Sônia, que mora aqui, e inclusive indignada porque há tempos vocês usavam essa energia e hoje se depararam com essa situação. Foi, porque de manhã eles vieram, era pra mesmo ter conversado, né? Com a comunidade, porque tem muita gente que precisa. Mas não, eles chegaram, subiram no poste, tiraram as gambiarra, levaram a luz que a gente coloquemos, que a gente comprime essa luz por 40 reais e o bocal. Coloquemos aí, eles vieram e tiraram. Mas a gente não deixou nem a gente se explicar. Eles pegaram, arrancaram os fios, drobaram e levaram. Eu acho que a comunidade também precisa. Eu sei que não é correto. Gambiarra não é correto, mas é casa de taipo. São todos pobres, não tem nenhum rico aqui dentro. E eu queria só falar pro Marcos Paixão, pra ele ter misericórdia desse povo. Porque ele só vem pra cá na hora de promessa. Promessa, lá no Canidé, tá lotado. Então os, como é, os santos lá de Canidé já estão cansados de tanta promessa. Então Marcos Paixão, olha pra gente com os olhos de misericórdia, que crente é tu, irmão. Tu é um crente que as mariam, que é misericórdia do Senhor. Olha pra nós, viu, que nós também somos pobres. Igualmente a todos que estão aqui dentro, viu. Só isso que eu tenho pra falar pra ele. A situação dessas famílias que aqui residem, né, são vários casos que utilizavam essa energia. E, deixa eu dar uma palavrinha com a senhora. Foi o senhor que colocou a luz aqui do poste, né? Foi. Ele tinha que levar, né, a luz. Mas vou botar outra pra gente tirar de novo. Só ir sumir. Indignado. Na hora. Tem um cidadão que fala pouco com a gente, mas mostra a indignação. Segundo ele, comprou a lâmpada pra colocar nesse poste. Até porque eles também temem. Porque aqui a onda de assalto, segundo o que eles passam pra gente, é assalto todos os santos dos dias. E vocês temem ficar no escuro, né? É, com certeza, né? A gente, somos pobre, eu moro na casa de taipo, eu, a minha irmã, meu outro irmão. Esse senhorzinho também mora aqui, essa daqui também, tem gente que mora. A gente já coloca em uma gambiarra, porque a gente não tem condições. Se a gente tivesse condições de pagar energia, a gente não ia fazer uma casa de taipo pra morar. Ia fazer uma de tijolo. Lógico, né? Então a gente botou em uma de taipo, porque também não tem meio de, o poste pra colocar a energia. Porque se tivesse o poste, a gente já tinha feito o pedido. E ali atrás também tem várias casas de tijolo. Não tem nenhum de taipo, tudo de tijolo, feito com gambiarra. E eles não vieram cortar, vieram somente nessa rua. Dessa rua eles voltaram. Vieram até escondidos por dentro dos matos, pra cortar somente a nossa energia. A gente fica indignado, porque eu tenho uma criança que hoje amanheceu doente, não sustenta nada dentro da barriga, direto provocando. Com dor de cabeça, aí a noite, como é que vai ser eu com essa criança? Não sei como é que vai ser. Longe do hospital, porque hoje eu já fui no posto também, tenho que reclamar do posto. Fui hoje no posto pra atender o meu filho. Chegou lá, eu pedi pra fazer um... Pra atender o meu filho, porque não sustentava nada na barriga. Assim que ele merendou amanhã, ele pegou e provocou tudo. Elas disseram que não podia atender, que hoje era só hipertense. Agora eu digo, a mesma prioridade que um idoso tem, uma criança também tem. E o meu chegou se queimando e febre. Aí eu tive que voltar. Quando eu cheguei em casa, desde que o meu, meu filho provocou de novo. Aí isso aí eu acho injusto. Que prefeito é esse? A gente precisamos de melhoria aqui dentro do Pocajuiz. E você não recebeu atendimento médico? De jeito nenhum. Ela disse, mãezinha, você vai pro hospital que o seu filho pode estar com dengue. Eu fiquei indignada. Eu disse, sim, do mesmo jeito que o hospital pode atender, isso aqui é mais próximo, é na Mangabeira. Eu vou me tacar daqui pro hospital de bicicleta, que eu fui pro posto de bicicleta com o meu marido. Ela, a gente não pode fazer nada. E não tem nenhum carro que me acompanhe até o hospital com o meu filho. Não, você tem que ir por conta própria. Ela disse, foi o que ela disseram pra mim. Eu fiquei indignada. É difícil, né, porque se torna longe do centro. Com certeza. Aí a gente fica indignada, né. Eu queria só, já que o Marco Paixão conviveve tanto com o prefeito Nezinho de Horizonte, que ele seguisse menos um pouquinho do que o prefeito Nezinho é lá no Horizonte, né. Porque o prefeito daqui, meu Deus do céu, só na misericórdia de Jesus, viu. Porque, não. Tudo que acontece no Horizonte, Marco Paixão tá lá. Nós estamos juntos. Junto em quê? Porque aqui ele não faz nada disso. Ele deve... E cadê a praça daqui? O colégio, o estádio do colégio como é que tá lá? Não tem uma quadra pra criança brincar? Hoje já foi uma criança pro hospital, com a mão toda arranhada, mostrando tudo que tinha na mão por causa de uma... Uma... Uma trave, que era irregular, né, que é com pau. Isso não é de acordo, né. E a caixa? A caixa tá em tempo de cair. E ainda tinha um ventilador também que caiu em cima de uma criança. O ventilador queimou, caiu em cima da criança. A criança chegou em casa chorando. As professoras não teve nem consciência de dizer à mãe. Deixou a criança ir pra casa. Quando a criança chegou em casa e que amostrou as costas, tava toda queimada as costas da bichinha. Do ventilador queimado que caiu em cima da menina. Isso aí não é correto. A gente é a situação aqui dessas famílias que residem aqui em Limoeiro, nesta comunidade. Inclusive, a senhora que conversa com a gente faz alguns desabafos. E aí